Eles estão em todos os lugares, na sala, no quintal, na dispensa. Os filhos em casa quebram a rotina dos pais. Vai no cinema, vai no shopping, vai na casa de outras amigas. Gasta porque eles ficam mais tempo em casa, querem sempre estar fazendo alguma coisa. O que a Miriam percebeu com os filhos em casa foi constatado por uma pesquisa. A Fundação Getúlio Vargas aponta que os gastos com as férias comprometem até 7% do orçamento familiar. Dois itens são apontados como principais motivos desse aumento, serviços e alimentação. Que o diga a família Barbieri. As meninas aproveitam as férias para passear no shopping e não escondem que gastam mais. Compra muita coisa e acaba dando prejuízo. O comportamento fez com que no último ano, serviços e alimentos registrassem aumentos acima da inflação. Os alimentos que mais subiram foram salsichas 12,69% e refrigerantes 11,21%. Entre os serviços, teatro aumentou 14,57%, hotéis 10,71% e excursões 18,36%. Para fugir dos gastos em excesso, o economista dá duas dicas. Primeiro, planejamento. A família devia fazer uma poupança. Olha, isso aqui vai ser para nossas férias de inverno. A outra orientação é levar os filhos para atividades mais saudáveis. A atividade interna é onerosa. Então, você está gastando energia elétrica. Ele é onerosa. Então, eu sugiro caminhadas, pedaladas, visitas a parques. Olha, isso aqui vai ser um pouco mais saudável.